Te entreguei meu coração Pois confio que você sabe cuidar Te entreguei meu coração Porque vi que a Tua proteção me faz tão bem Tão bem E hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais com quem me preocupar Quando a dúvida chegar vou me lembrar Que você sabe cuidar de mim Te entreguei meu coração Pois confio que você sabe cuidar Te entreguei meu coração Porque vi que a Tua proteção me faz E hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais com quem me preocupar E quando a dúvida chegar vou me lembrar Que você sabe cuidar de mim Você sabe como me preencher Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim E você sabe como me preencher Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim Hoje eu não tenho mais por que chorar Hoje eu não tenho mais com quem me preocupar Quando a dúvida chegar Quando a dúvida chegar vou me lembrar Que você sabe cuidar de mim Você sabe cuidar de mim Ninguém sabe cuidar de mim Ninguém sabe cuidar tão bem assim Pois você sabe cuidar de mim Do meu coração Dos meus sentimentos Minhas preocupações De tudo que eu tenho Você sabe cuidar de mim 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 Você sabe como me preencher Sabe dizer não e dizer sim Sabe me fazer saber Que você sabe cuidar de mim Oh, 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 oh Jimmy